A roçadeira do Brasil, vai! Receba seu kit ilusão de um jeito diferente E o que une a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Águas e chuva entre nós Quando o clima está quente Quando falo macho, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta do teu E a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E deseja eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que une a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Águas e chuva entre nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita E a gente briga, mas nunca termina E a gente briga, mas nunca termina O meu coração é teu O meu coração é teu Todinho teu E é teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é teu 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 E esse coração é de todas vocês Receba, já sabe né, que tipo de ilusão